O bem-estar do filho é com certeza prioridade para os pais. E foi pensando na qualidade de vida da criança que uma mãe no Recife decidiu entrar na justiça para que a filha, portadora de uma doença grave, tivesse acesso a um equipamento específico. O material não está disponível na rede pública, mas todos os laudos médicos apontaram que ele era o mais indicado para a pequena Carol. Na casa da Silvia é sempre assim, brinquedo por toda parte. Carol tem dois anos e não para quieto um minuto. Ela dança, muda os canais da TV e se diverte com a irmã. Quem vê tanta energia, nem imagina que há bem pouco tempo ela quase perdeu a vida. Ela nasceu com 975 gramas, 26,5 cm. Com 11 dias ela precisou fazer a primeira cirurgia cardíaca. Com 5 meses fez a segunda, foi uma cirurgia de quase 8 horas, com circulação extracorpórea. Foram momentos bem difíceis. Foi no total mais de um ano de UTI, mas a gente está aí contando histórias. Além dessas complicações, Carol passou a ter dificuldades para se alimentar e não conseguir ganhar peso. Foi quando os médicos descobriram que a menina apresentava os primeiros sintomas de um distúrbio, conhecido como disfagia. Para evitar que o problema se agravasse, uma sonda foi colocada diretamente no estômago dela. O primeiro passo foi a sonda, que foi colocada no estômago para ela poder se alimentar. Aí com 3 meses, 3, 4 meses que ela estava usando essa sonda, ela teve uma infecção generalizada. Diante da situação e para evitar contaminações ou diminuir os riscos de infecção, o médico de Carol decidiu tirar a sonda e colocar esse bóton, que só é trocado uma vez por ano. É por aqui que ela se alimenta e toma os remédios, tudo com a ajuda de uma seringa. A facilidade de higienização, que é muito melhor, foi muito mais confortável para ela, porque a sonda ficava pendurada, então a gente tinha que ficar prendendo no corpinho dela. De toda forma, ela ficava fazendo algum tipo de pressão que dificultava. No caso de Carol, o bóton foi colocado em um hospital particular e os gastos foram cobertos pela família. Já para os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, a única opção de conviver com o distúrbio é usando a sonda. Nesse caso, assim como aconteceu com Carol, o risco de infecção é muito maior. Sabendo disso, a mãe de uma criança aqui do Recife decidiu entrar com uma ação na Justiça Federal, pedindo que a União fornecesse o bóton para a filha de apenas 3 anos, que tem disfagia. E nesse caso, foi constatado pela perita médica que acompanhou essa criança, que era realmente uma necessidade. A criança já tinha um histórico de infecções, com tratamentos de vários dias com antibióticos, por conta das trocas constantes a que ela era submetida. Então, uma troca que ao invés de ser trimestral, ela é anual, possibilita a paciente, muito além do conforto, possibilita a ela uma vida mais digna, ela e a mãe que acompanha a criança. No processo, a União alegou que a responsabilidade pela compra do equipamento era do Estado de Pernambuco. A União, através do Ministério da Saúde, sempre faz os repasses ao Estado de Pernambuco. Então, caberia a este ente, neste caso específico, dispor da verba e oferecer à paciente, à usuária do SUS, o bóton que ela necessita. Já o governo de Pernambuco afirmou não existir comprovação de que o equipamento seja a única alternativa adequada ao problema. Mas não teve jeito. Com base no laudo da perícia médica, o juiz federal que analisou o processo concluiu o uso do bóton é necessário e representa mais qualidade de vida à criança. O bóton poder ser mantido por até um ano, isso por si só diminuiria riscos de infecções, riscos de contaminação no momento das trocas. Além disso, o bóton teria alguns ganhos adicionais. Há uma diminuição do risco de vazamentos e perda de materiais, o que também pode levar a uma diminuição desse risco de contaminação ou de infecções. A troca de um pelo outro, portanto, não seria apenas uma questão estética, do bóton ser uma peça menor, mais discreta, mas, sobretudo, uma questão também ligada à preservação da saúde, à preservação da integridade física da menor. A determinação é que a União e o Estado de Pernambuco forneçam o bóton de gastrostomia balonado. A decisão deixa claro ainda que o equipamento deve ser substituído sempre que necessário. A paciente já fez a primeira troca e, assim como no caso de Carol, que mostramos no início dessa reportagem, a família ganhou um pouco mais de tranquilidade. Existe esperança, realmente, porque você olha para a Carol, que era aquele pinguinho, e vê hoje, eu digo que é meu tracinho, né, que ela ainda é magrinha. Mas, assim, é minha princesa guerreira. Legenda Adriana Zanotto Amém.